A Confederação das Associações Econômicas, CTA, em Moçambique, estima que as vítimas de raptos em Moçambique, na maioria empresários, já pagaram aos raptores e criminosos 2,2 mil milhões de meticais em resgate, entre 2014 a 2022, em Moçambique. O que acha que as autoridades moçambicanas deveriam fazer para eliminar este caso? Comente e subscreva para mais notícias.